Vamos lá, vamos continuar. Vamos, Reinaldo. O presidente Bolsonaro criticou decisões recentes do TSE e disse ver uma, abre aspas, potencialização da censura no país. Declaração dada ontem à noite, numa entrevista a um podcast. Ao falar sobre a decisão, né, que desmonetizou quatro canais bolsonaristas que espalham fake news, o presidente disse o seguinte, aspas, para Jair Bolsonaro. Há uma potencialização da censura, no meu entender, por conta das eleições, o que transparece para a gente, não posso afirmar, é que por parte de alguns do judiciário, há um interesse por um candidato. Tanto é que censura, desmonetização, derrubada de página, só acontece do nosso lado. Na sequência, vai, eu não continuo. Teve mais, Reinaldo. Bolsonaro afirmou na sequência que ninguém pode ser punido por divulgar informações falsas, um argumento que ele já usou outras vezes, né, disse o presidente, aspas, de novo. Ninguém podia ser punido por fake news. Por que não? Porque não tem uma tipificação penal para isso. Tentaram aprovar há poucos meses a lei das fake news e votaram a urgência, coisa rara. Eu entrei em campo, liguei para os parlamentares e por nove votos não foi aprovada a urgência. Se tivesse sido aprovada essa urgência, estaria sendo aberto o campo de caça às fake news. E o que passa a ser fake news, intagou o presidente. E ele respondeu, aquilo que aquela autoridade que tem o poder da caneta acha que tem que ser censurado. Se o advogado do Bolsonaro quiser telefonar agora, eu falo com ele no ar. E vou pedir para ele explicar uma coisa para o Bolsonaro. De fato, no Código Penal, você não tem a tipificação de fake news. Mas quem disse que nós estamos falando aqui de Código Penal? Nós estamos falando do artigo 323 da Lei nº 4.737. Nós estamos falando do Código Eleitoral. Posso ler, presidente? Leria para o seu advogado? Divulgar na propaganda eleitoral, durante período de campanha eleitoral, fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Olha aqui, da cana. Detenção de dois meses a um ano ou pagamento de 120 a 150 dias multa. Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão. Nas mesmas penas, incorre quem produz, oferece ou vende vídeo ou conteúdo inverídico acerca de partido ou candidatos. Aumenta-se a pena de um terço até metade se o crime é cometido por meio de imprensa, rádio ou televisão ou por meio da internet ou da rede social. E se envolve o menosprezo ou discriminação, a condição da mulher, a sua cor, raça ou etnia. Pergunto aos advogados de Bolsonaro, da área eleitoral. Tem gente boa lá, que já foi do TSE. Fake news em matéria eleitoral é crime ou não é crime? Eu não tô nem dando opinião agora. Ah, nessas coisas eu não venho ao mundo a passeio não. Em matéria de lei, Bob Furua, comigo não tem selinho, é só beijo na boca. De língua. Tem essa? Não, é pegada, meu. Entende? O senhor tem razão, o código penal não tem mesmo. Mas o senhor foi, por um acaso, processado com base no código penal por fake news? Não tem e deveria ter. Não tem e deveria ter. Como eu acho que o código penal tem que trazer o crime de pedofilia? As coisas estão diluídas ali. No artigo 217-A, depois o código da criança e do adolescente. Estatuto. Acho que tem que ter. Uma pena que os partidos governistas tenham impedido, inclusive, de criar a tipificação devida, por exemplo, a crime de pedofilia. Os partidos que o apoiam, inclusive. Agora, não tem notícia falsa no código penal. Não tem mesmo. Então, você que recebeu o zap daquele seu amigo advogado, de preferência desocupado, que se aposentou em outra carreira, porque esses especialistas são assim, são advogados, aposentados, já, em outra carreira, e não exerceram. Ah, não, mas eu cursei direito não sei onde lá. Eu não cursei. Não sou alfabetizado. Então, você que recebeu o zap, dizendo, olha que absurdo, nem é crime, nem é crime. Titio está dizendo. É, no código penal não, mas no eleitoral sim. Cá de novo? Artigo 323 da lei 4737. Que parte do que eu falei não foi compreendido? Hum? Vocês podem não gostar da lei. Mas aí, Bob Furuia, uma propaganda que você nem se lembra, mas de eco já tem, né? Duralex, sedilex. No cabelo, só gomex. Né? A lei é dura, mas é a lei. O cabelo só gomex era só a propaganda da brilhantina. Que não existe mais. Sabe que existe brilhantina, hein? Acho que não. Acho que não. Tem gel, ó. Compreendem? Como é que Chacrinha dizia? Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Não, eu vim para explicar. Só se confundem os trouxas. Eu não vim para explicar. Mas vamos conseguir ver esse vídeo. Obrigado.